Garrafa decorada com tinta renda da Eliane Tanelli. É só aplicar tinta renda no molde, deixar secar e aí decorar sua garrafa, lata, caixa e muito mais. Eu vou deixar os contatos da Eliane Tanelli aqui na descrição do vídeo, o WhatsApp dela, para você entrar em contato e adquirir esses produtos com desconto da Flávia Martins. Você pode também adquirir outros produtos que a Eliane tem lá no site e com certeza o seu artesanato vai ficar maravilhoso. Olha, já está pronta a garrafa, olha que charme! Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe com as amigas. Olha, já está pronta.